Olá caros amigos que acompanham o canal Autor da Própria Saúde, sou eu Daniel Fojas mais uma vez aqui com vocês para falar sobre as plantas medicinais e hoje estou gravando aqui no escritório, estou gravando fechado porque lá fora está chovendo e não dá para gravar na chuva. E hoje tenho alguns recadinhos importantes para você. Primeiro recado, se você quer receber as atualizações do Autor da Própria Saúde, você quer ficar por dentro das nossas novidades se inscreva para receber a nossa newsletter, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você clica no link, cadastra o seu e-mail e a partir daí você começa a receber as notificações do Autor da Própria Saúde no seu e-mail. E agora um convite muito especial para você, o Autor da Própria Saúde vai fazer aniversário. Dia 8 de agosto é o nosso aniversário e nós estaremos viajando por Minas Gerais. Então dia 9 de agosto tem um encontro para você estar comigo em Belo Horizonte. Nós vamos estar no parque chamado Américo René Gianetti. É um parque dentro de Belo Horizonte, se você é de Belo Horizonte com certeza você conhece. Se você está em uma cidade vizinha de Belo Horizonte, vem participar com a gente. É um parque lindo e a gente vai se encontrar na Praça dos Fundadores às 15 horas. É dia 9, dia 9 de agosto para o aniversário do Autor da Própria Saúde. O que vai rolar nesse encontro? Eu vou conhecer você, você vai me conhecer e a gente vai fazer uma caminhada junto com toda a família Autor da Própria Saúde porque todo mundo vai estar lá. A gente vai caminhar pelo parque e tentar encontrar as plantas medicinais. Esse encontro vai ficar gravado, esse encontro vai ficar registrado e vai para o nosso canal também. Então vem comigo, se você é autor da Própria Saúde, se você quer ser autor da Própria Saúde, se você é um aluno do Autor da Própria Saúde, vem com a gente. Vem para o dia 9 de agosto às 15 horas no Parque Américo René Gianetti em Belo Horizonte. Eu vou esperar você. E a planta medicinais que nós vamos falar hoje é uma planta muito legal porque ela é muito comum no Brasil, inclusive em outros países aqui da América do Sul também é fácil encontrar essa planta. Ela é muito plantada na arborização urbana, então você encontra ela em calçadas. Isso ajuda muito a gente a achar as plantas medicinais, porque elas estão nas calçadas. E é uma planta muito bonita. Ela tem uma folhagem que vai caindo e parece muito um chorão, mas não é um chorão. É uma arueira. É a chamada arueira mansa ou arueira salsa, que é uma parente da arueira vermelha, que é a pimenta rosa que a gente conhece já. Já tem vídeo sobre ela no canal, já tem bastante informação. Agora nós vamos falar da irmã dela, que é a arueira salsa ou arueira mansa. E você vai ficar impressionado com as informações que a gente tem sobre ela. E a arueira mansa é uma planta nativa do Brasil, mas ela é nativa da região sul do Brasil. Aqui onde eu moro, no estado de São Paulo, eu encontro dela também plantado nas calçadas, como eu falei. Mas como planta nativa, ela vai nascer no sul. E ali do sul ela se propaga pelo sul, da América do Sul. Então a gente também encontra ela no Uruguai, também encontra ela na Argentina com facilidade. E é uma planta, como eu disse, bastante bonita. Tem um porte ornamental bem interessante. A folhagem dela é muito bonita. E ela dá, os frutos dela é fácil de identificar, porque são iguais a da arueira vermelha. São pequenas, vagas, pequenininhas, vermelhas, com uma sementinha dentro. Então é muito fácil de identificar. Bom, o que a gente tem de segurança do uso dessa planta? Da toxicidade dela, né? Dá pra usar, não dá pra usar? É veneno, não é veneno? Vai me matar, não vai me matar? Como é que é essa planta? Por exemplo, o óleo essencial dela, que é a fração mais volátil dos princípios ativos dela, foi testada em Portugal. E testado com animais de laboratório, ela não demonstrou toxicidade. Ou seja, o óleo essencial da planta não causou alteração nos animais. O que já dá pra gente uma perspectiva de que a planta é segura pra ser utilizada. No uso tópico, ela também tem um uso popular bastante frequente. E na Argentina, foi testado uma preparação feita com uma concentração bastante alta das folhas, da folhagem dessa árvore, aplicado topicamente sobre a pele dos animais. O que foi verificado é que em tossagens extremamente altas, ela causa uma certa irritação da pele. Mas não causa nenhum outro efeito colateral. Então, utilizada nas doses convencionais, nas doses que habitualmente são utilizadas, com certeza na aplicação tópica, essa planta não apresenta risco. A não ser que você seja alérgico a algum dos princípios ativos dela. E isso pode acontecer tanto com medicamentos químicos convencionais, quanto com as plantas medicinais. Então, vale a pena fazer um teste. Essa pele do interior do antebraço, atrás da orelha, é uma pele mais sensível. Você pode fazer a preparação, provar nessa área. E se surgir algum tipo de irritação, você provavelmente é sensível à planta e não deve utilizar. Mas se não apareceu nenhuma irritabilidade, nenhuma área de lesão ou nenhum efeito colateral na área, Então, você pode utilizar tranquilamente e a maioria das pessoas pode sim utilizar, sem problema nenhum, topicamente, essa planta. Uma outra pesquisa realizada na Argentina alimentou os animais com os extratos retirados das folhas dessa planta. Eram altas dosagens desse extrato e foi oferecido junto com a alimentação dos animais. Qual foi o resultado? Essa pesquisa teve uma duração de 90 dias. Então, durante 90 dias, os animais receberam diariamente altas doses do extrato da planta na alimentação. Nesse período, não foi verificado, depois do teste, não foi verificado nenhuma alteração de comportamento nos animais. Isso demonstra que a planta não altera o humor, que a planta não causa agressividade, não impede o sono, que a planta não age como psicotrópico, ou seja, não causa alucinações e nem transtornos de pensamento. Isso é bastante interessante para a gente poder fazer um uso seguro da planta também. Essa pesquisa demonstrou que no sangue dos animais houve uma pequena redução do número de células brancas, ou seja, houve uma leucopenia leve nesses animais, mas com doses muito altas. Então, é uma dose que extrapola aquilo que convencionalmente nós vamos utilizar dessa planta, certo? Então, nessas dosagens extremamente altas, houve uma leucopenia leve, ou seja, uma pequena redução dos glóbulos brancos. E uma coisa interessante, outros padrões sanguíneos não foram alterados, mas uma coisa interessante é que houve uma alteração do colesterol. Houve uma redução do colesterol total nos animais. E duas pesquisas realizadas no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, demonstraram que em cultura de células, ou seja, células humanas foram cultivadas em placas de laboratório e foi aplicado sobre elas o extrato da planta. Em nenhum caso houve toxicidade das células, ou seja, as células não morreram, nem se danificaram por conta da ação do extrato da planta. E nem tão pouco houve mutagenicidade. O que significa? A planta não causa deformação do DNA. Por consequência, não há o risco dela causar câncer nas pessoas. Por essas pesquisas que eu encontrei, a gente verifica que a planta realmente é segura, que dá pra utilizar a arueira salsa nas nossas práticas medicinais em casa, tratar a nossa família e fazer nossos próprios tratamentos sem grande dificuldade ou sem grandes riscos. Se você vai fazer o uso dessa planta, faça o chá. O uso convencional do chá é talvez a forma mais indicada pra todos os tratamentos que a gente vai fazer. Então você pode pegar uma colher de planta picada, se você tem ela fresca, ela nasce na sua rua ou tem perto da sua casa, vai colher as folhas dela, vai utilizar as folhas frescas. Então você pode utilizar uma colher de sopa das folhas frescas pra cada xícara de água. E se você vai utilizar a folha seca, você pode utilizar uma colher de sobremesa das folhas secas pra cada xícara de água. Não precisa ferver, você pica as folhas e derruba a água quente, água fervente, sobre elas. Deixa descansar 5 minutos, coa e pode tomar o seu chá. Uma das coisas que me chama muita atenção no uso dessa planta é a capacidade que ela tem de repelir insetos. O Brasil é um país que tem muito pernilongo, muito borrachudo, muita mosca, tem muito inseto por conta da nossa biodiversidade, da quantidade de florestas e de espaços naturais que a gente tem. E a gente percebe que as pessoas cada vez usam mais repelentes. O princípio ativo dos repelentes comerciais, químicos, é chamado de D-E-E-T. E esse D-E-T, ele é tóxico. Tanto é que se você ler o rótulo, ele vai dizer que você não deve passar mais do que duas vezes ao dia e crianças tem um uso totalmente restrito. Por quê? Porque ele pode causar problemas de saúde. Mas as pessoas usam livremente, como se fosse um hidratante pro corpo, as pessoas vão passando o dia inteiro pra evitar o ataque dos insetos. E ele é tóxico. Comparado, eu achei duas pesquisas, uma realizada na Argentina e outra realizada na Espanha, com os extratos da planta. E comparado com o D-E-E-T, o resultado na repelência de insetos dos extratos da arueira foram muito melhores do que o do D-E-T. Então se ela tem resultados melhores, agora a gente tem uma alternativa segura e eficiente pra fazer um bom repelente de insetos. Essas duas pesquisas também demonstraram que se o extrato for aplicado sobre os animais, ou seja, borrifado sobre os animais, ou for incluído na alimentação desses animais, desses insetos, o que acontece? A morte dos animais. Então quando eles recebem na alimentação ou sobre o corpo, os extratos da arueira causam a morte dos animais. Ou seja, além de ser repelente, ela também é inseticida. A taxa de morte dos animais chegou a 47% com os extratos da planta. Eu encontrei uma pesquisa realizada no Egito também, em que eles testaram os extratos da planta contra dois tipos de besouro. E besouro é uma praga difícil de matar, porque eles são extremamente resistentes. Foi o besouro do arroz e o besouro castanho, que atacam plantações, atacam celeiros, atacam cereais de modo geral. O interessante foi que a aplicação dos extratos dessa planta causou significativa morte desses animais, ou seja, é muito eficiente em eliminar essas pragas de plantação. Então a gente pode utilizar, por exemplo, na nossa horta. Você que tem uma horta orgânica em casa e não quer usar o fumo de rolo, ou você não quer utilizar um inseticida químico, agora você pode utilizar também os extratos da arueira, pode fazer um chá forte ou uma tintura dela e burrifar sobre a sua horta. E vai ter excelente resultado em evitar a proliferação dessas pragas de cultivo. Uma pesquisa realizada no Chile utilizou também os extratos da planta, os princípios ativos, para combater besouros fitófagos. Os besouros fitófagos são aqueles insetos, são besouros que comem folhas, comem vegetais e atacam plantações. Qual foi o resultado encontrado? Com o extrato feito com água, aplicado sobre a vegetação que os besouros se alimentavam, houve repelência total dos insetos, ou seja, eles não atacaram as folhas que estavam protegidas pelo extrato da arueira salsa. E no caso do extrato alcoólico, quando ele foi aplicado, houve morte de 100% dos besouros, ou seja, comprova-se tanto a ação repelente quanto a ação inseticida dessa planta. Já uma pesquisa realizada no Canadá demonstrou que os princípios ativos da planta têm uma forte ação repelente com relação a moscas domésticas. Então se você tem problema de mosca na sua casa, você pode fazer um extrato, pode fazer uma tintura, a base das folhas e dos frutos até da arueira salsa, da arueira mansa, e burrifar pela casa sobre as áreas onde as moscas se proliferam e aparecem com frequência. E com certeza você vai ter um excelente efeito repelente dessas moscas. Mas não é só como repelente que a arueira mansa, a arueira salsa, tem uma ação importante. Ela também tem uma ação antimicrobiana bastante interessante, ou seja, ela combate bactérias e isso é uma ação antibiótica que ela tem. Por exemplo, duas pesquisas que eu encontrei, uma realizada no Zimbábue, na África, e outra realizada em Portugal, demonstraram que o óleo essencial extraído da planta tem uma potente ação antimicrobiana e foi capaz de combater vários tipos de bactéria. Então, por exemplo, no caso de infecção de garganta, qualquer tipo de infecção, uma ferida infeccionada, você pode lavar com o chá da arueira, uma infecção de garganta, você pode fazer um gargarejo, uma outra infecção qualquer, você pode até tomar o chá da planta para combater o desenvolvimento dessas bactérias. Uma pesquisa da ação antibiótica dessa planta também foi realizada no México, utilizando o óleo essencial retirado dos seus frutos, né? Daquelas bolinhas vermelhinhas que se formam, aqueles frutos dela, foi retirado o óleo essencial. E foi aplicado contra um tipo de bactéria chamado Clebiciela pneumoniae, que é uma das causadoras da pneumonia e de problemas respiratórios em humanos. E o efeito foi sensacional. Ela, como antibiótica, combatendo esse tipo de bactéria, teve excelente resultado. Se você não tem o óleo essencial dos frutos dessa planta, você pode fazer o chá, não tem problema nenhum. A pessoa está com pneumonia, pode ir lá buscar os frutos dessa árvore, fazer o chá ou fazer um xarope, ou fazer uma tintura, e também fazer o tratamento sem problema nenhum. Uma pesquisa realizada na Espanha demonstrou que algumas das substâncias presentes nas folhas e nos ramos da arueira salsa têm uma excelente ação anti-inflamatória. Então você pode fazer o chá, você pode fazer compressas, cataplasmas, no caso de dores articulares, dores musculares, contusões, bom, todo tipo de inflamação. Dá pra utilizar também a arueira salsa com bons resultados. Ainda como analgésico, uma outra pesquisa também realizada na Espanha demonstrou que a planta tem uma potente ação analgésica, foi testada com animais de laboratório, mas ela teve uma capacidade significativa em combater dores. Então se você sofre de dor de cabeça, ou algum tipo de dor está te afligindo nesse momento, um chá da arueira pode ser um excelente tratamento também, um tratamento natural sem efeitos colaterais, e que vai te trazer excelentes resultados. E pra você que sofre de cólicas, por exemplo, cólicas menstruais, cólicas intestinais, cólicas estomacais, você que sofre de cólicas, a cólica é causada pela contração da musculatura em volta desse órgão oco, seja ele o intestino, seja ele o estômago, seja ele o útero. Então, pra evitar essa contração, a arueira salsa também tem uma potente ação. Ela já é analgésica, como a gente falou, então ela já reduz a sensibilidade à dor, e ela vai causar também um relaxamento da musculatura, evitar a contração dessa musculatura. Então a pesquisa também, uma terceira pesquisa, que foi realizada na Espanha também, e demonstrou, comprovou, a eficiência da planta no combate à contração da musculatura, evitando as cólicas. Na hipertensão arterial, ou seja, pra tratar a pressão alta, essa planta também tem resultados muito significativos. Uma pesquisa foi realizada na Dinamarca, e nessa pesquisa foi utilizado o extrato da planta em animais de laboratório que eram hipertensos, ou seja, eles tinham pressão arterial elevada. Então foi visto se dava ou não dava pra controlar a pressão desses animais com o extrato da planta. O resultado foi o seguinte, no extrato preparado com água... O resultado foi o seguinte, no extrato preparado com água, houve uma inibição de 75% da enzima conversora de angiotensina. O que é isso? Angiotensina é uma substância que está no nosso organismo que causa a contração dos nossos vasos sanguíneos. Então as artérias vão ficando mais comprimidas por ação da angiotensina. Então quando a gente inibe essa angiotensina, ou seja, a gente evita que ela se forme, o vaso relaxa e a pressão arterial cai. Essa pesquisa realizada na Dinamarca demonstrou então que havia uma inibição na formação da angiotensina nesses animais e por isso houve um relaxamento da musculatura em volta dos vasos sanguíneos, o que causou o controle da pressão arterial. No caso dos extratos alcoólicos, por exemplo, as tinturas, essa inibição aconteceu também, mas foi da ordem de 61%. Então para controlar a pressão arterial, é mais eficiente tomar um chá do que tomar a tintura da arueira salsa. Já um estudo espanhol demonstrou que os extratos feitos dos ramos e folhas dessa árvore tiveram uma ação de controle da hipertensão arterial por interferência no sistema da noradrenalina. Então a noradrenalina, ela faz o coração bater mais aceleradamente, com mais força, e com isso a gente tem uma, como se diz, uma elevação da pressão arterial. Quando você toma, por exemplo, um propanolol, um atenolol, ele é um beta-bloqueador. O que ele faz? Ele bloqueia a ação da adrenalina, da noradrenalina no nosso organismo e com isso ele controla a pressão arterial. Então a gente entende que os extratos da arueira vermelha também tem uma ação beta-bloqueadora, como o atenolol tem, como o propanolol tem, ajudando a controlar a ação da noradrenalina no organismo. E finalmente um estudo argentino que eu encontrei demonstrava o uso do óleo essencial da planta para o tratamento da pressão arterial. E foram utilizados animais que não tinham hipertensão, eles tinham a pressão arterial normal. Qual foi o resultado? Houve uma hipotensão, um estado de hipotensão. A pressão arterial caiu nesses animais. Então qual é a dica que fica? Se você já tem a pressão baixa, tome cuidado com o uso da arueira, porque ela pode causar uma redução ainda maior da sua pressão arterial. Se você tem hipertensão, tranquilo, pode utilizar para controlar a pressão arterial. Se você tem a pressão normal, fique atento para se não há uma alteração da sua pressão durante o uso da planta. Mas normalmente em doses normais, essa alteração não é significativa, somente em pessoas que já têm a pressão arterial baixa. Agora um efeito muito interessante dessa planta é o efeito antidepressivo. É muito significativo o efeito dela como antidepressivo. Para você ter uma ideia, em Santa Catarina foi realizada uma pesquisa utilizando os ramos e as folhas da árvore. Foi feito um extrato e foi aplicado nos animais em comparação com o antidepressivo convencional, químico. Então eles escolheram um antidepressivo e utilizaram o extrato da arueira. Aplicaram os dois em grupos diferentes de animais. E o resultado do extrato da arueira, das folhas e ramos dela, foi muito parecido com o do antidepressivo padrão, o que demonstra que a planta tem uma interessante ação antidepressiva também. Muito interessante que a segunda pesquisa que eu encontrei com relação a essa ação antidepressiva dela, também foi realizada por uma universidade de Santa Catarina, foi comparada com a fluxetina nesse caso. E o resultado dos ramos e folhas da arueira em comparação com a fluxetina é o mesmo. Ou seja, se hoje você toma a fluxetina, você pode começar a fazer uma transição com o uso da arueira para controlar estados de ansiedade e depressão. Isso pode ser muito interessante. E uma terceira pesquisa também realizada em Santa Catarina demonstrou que o uso dos extratos da planta, comparado com vários antidepressivos convencionais, o uso do extrato teve a ação muito parecida com todos os antidepressivos. No caso de depressão, utilize a arueira salsa, a arueira mansa. Utilize essa planta. É uma planta sem efeitos colaterais. Não vai te causar dependência, não vai te causar todos os problemas que os benzodiazepínicos, que os antidepressivos podem causar, que os beta-bloqueadores podem te causar. Então eu acho uma alternativa muito interessante para você que sofre de ansiedade ou de depressão, o uso dessa planta, assim como muitas outras plantas que têm uma ação muito eficiente, muito interessante no tratamento desse estado emocional alterado. Por fim, uma pesquisa realizada na Espanha demonstrou que o uso do extrato feito com as folhas da planta tem uma ação depressora do sistema nervoso central, o que é meio contraditório no sentido de que ela tem uma ação antidepressiva, mas nesse caso dessa pesquisa ficou evidenciada uma ação ansiolítica dela, ou seja, ela causa relaxamento, reduz o estresse e facilita o sono. Então tem uma ação ansiolítica e antidepressiva na planta. E contra o câncer, a planta também tem uma ação bastante significativa. Na Costa Rica, foi testada em laboratório, células de vários tipos de câncer humano foram cultivadas e os extratos das folhas, dos ramos da planta, foram aplicados sobre essas culturas de células. Qual foi o resultado? No caso de câncer de mama e de leucemia, os resultados foram os melhores, induzindo as células à apoptose, que é a morte espontânea dessas células, e evitando a sua proliferação. Já uma pesquisa realizada na Argentina aplicou também em células cultivadas, eram células de câncer do fígado, houve aplicação dos extratos das folhas da planta sobre essas células. E qual foi o resultado? Em alguns casos, chegava uma inibição de desenvolvimento na ordem de 100%. Ou seja, as células não se multiplicavam e não proliferavam. Isso é muito interessante para ajudar no controle do desenvolvimento do câncer e para facilitar e melhorar o resultado de outros tratamentos que a pessoa venha a fazer. Por fim, um estudo realizado no México demonstrou em animais, agora dessa vez não eram em células cultivadas, mas eram em animais de laboratório, foi testado num linfoma, que é um câncer do sistema linfático, que foi induzido nesses animais. E o resultado também foi muito eficiente em inibir o desenvolvimento desse linfoma. Claro que nenhuma dessas pesquisas foi realizada com humanos, até porque não pode realizar essas pesquisas com humanos, até que tudo esteja muito bem comprovado. Mas a gente já sabe que a planta é segura e já sabe que ela tem uma ação, já demonstrou uma ação importante no tratamento do câncer. Então se você já usa graviola, hiperroxo, melão de São Caetano, se você já usa aranto, noni para fazer o seu tratamento do câncer, talvez a arueira mansa seja mais um complemento para o seu tratamento e pode trazer excelentes resultados. Essa foi a arueira mansa ou a arueira salsa, uma planta que dá para encontrar com facilidade no Brasil e que você pode fazer vários tratamentos com ela, sem risco, sem toxicidade, sem efeitos colaterais e alcançando excelentes resultados. Se você gostou desse vídeo, se você achou legal, dá um joinha para a gente, dá um like para a gente saber que o vídeo chegou até você. Se você ainda não é inscrito no seu canal, faça como mais de 380 mil pessoas já fizeram. Clica aqui embaixo, se inscreve, clica no sininho para receber as nossas notificações. E se você conhece alguém que pode se beneficiar do uso dessas informações, pode se beneficiar de um tratamento feito com a arueira salsa, com a arueira mansa, então compartilhe o link com essa pessoa. Pode ser pelo WhatsApp, nos seus grupos, pode ser no Facebook, pode ser pelo e-mail, no Instagram, onde você puder, compartilhe o link desse vídeo, dessas informações, para que cada vez mais gente possa chegar até ela, ter contato com essas informações e também poder dar um passo mais à frente para se tornar autor da própria saúde. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo aqui no canal Autor da Própria Saúde. 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 E antor da Própria to ayuda eh inee RICH Obrigado.